Ei, sorria porque é seu aniversário! Sorria! Ei, quantos aninhos... Dizem que é feio, já é passado, né? Dizem que antigamente, perguntar a idade de uma mulher, era uma ofensa, era não sei o quê. Mas hoje, a mulher não quer pagar ingresso para o homem, não é? Não quer pagar a conta. Então, direitos iguais, não é? Iguais. E eu estou achando bom, viu? Estou achando bom. Não é? Não quer pagar? Pague. Quantos aninhos... Qual a idade? Meu nome é doido, olha. É, olha, é, é... Está ouvindo, não, é, é, é... 18, se queira. É, é, é... De TV a crítica, não é? É. Vá, diga a verdade, diga a verdade. 29? É isso? Eu ouvi 29? Ah, pá, é uma carinha de menina, né? 29 anos, se queira. Tem cara de 20, não tem? De 20, 20. Parabéns. Vamos cantar parabéns para a Jéssica, olheira? Vamos lá? Pá! Olha, é o seguinte. De um tempo atrás. Olha, olha. Mandando a menina. Mandando a menina. É o seguinte. Obrigado, Jéssica Oliveira. Ei, a Jéssica vai pagar uma para nós hoje, né? É, tem que pagar uma para nós, né? Jéssica, onde é que vai ser mesmo? Liga lá. Lá. Onde é que vai ser? Liga logo, liga logo. Liga os espetinhos, liga os espetinhos. Hoje não vai ter comemoração, não, se queira. Eu não consegui programar nada, mas a gente deixa para o outro dia. Ei, tira um dinheirinho, pega o Bruno, pega um dinheirinho com o Bruno. Nem que seja um churrasquinho daquele, né? Já caiu hoje. Ei, caiu hoje na conta, viu? Não minta não, viu? O dinheiro caiu na conta hoje, viu? Minta agora, minta. Minta agora. Minta agora. Está no grupão. Minta agora, vá. Minta. Rapaz, isso é uma bicha ruim. Não paga um espetinho, uma garrafa de cana. O que é uma garrafa de cana? Um espetinho para cada um, não é? Ela foi olhar no grupão. Ela foi olhar no grupão. Ué, ué. Ela olhando no grupão para ver se é verdade, ó. Não está ouvindo, não. Não está ouvindo mais, não. O assunto, quando não me interessa, ela... Tá bom, caiu. E aí E aí